Nós estamos aqui em Nocomis, Flórida, perto de Vênice Um RV Resort chamado Royal Coachman É um resort para RVs, para trailers e motorhomes Aqui é o check-in, era do check-in Ali eu mostrei o mini-golf, tinha as quadras de tênis ali também Aqui tem mais quadras de tênis Aqui é onde a gente faz o check-in, onde está a piscina, quadras de vôlei e de praia O office, onde faz o check-in, é aqui à esquerda Aqui é a área da piscina Aqui tem uma quadra de ping-pong Aqui tem um internet de café Aqui é um lugar para você jogar carta ou ler um livro Tem livros ali para você pegar, montar o quebra-cabeça Aqui é a piscina Aqui é a piscina Piscina Aqui é o que dá As quadras de vôlei de praia e aqui é a piscina, Royal Coach Menor View Resort em no Commerce, Florida e aí está a Renata